O Teu Lugar O Teu Lugar O Teu Lugar Tá garantido lá no céu Xeleléu, ó xeleléu O teu lugar tá garantido lá no céu Pode balançar, seu balançador Pode adular, seu adulador Mas tu pensa que é sabido, mas tu é um xeleléu O teu lugar tá garantido lá no céu Xeleléu, ó xeleléu O teu lugar tá garantido lá no céu Xeleléu, ó xeleléu O teu lugar tá garantido lá no céu Pode adudir, ele é ou não é xeleléu Ou alavo, bota aí o xeleléu Oi, vambulhões, cadê os caminhões?